Essas ruas são sombrias mesmo com a luz do sol O meu coração vazio, sem espaço e sem nada Num loop infinito de situação igual Será que o caminho da felicidade ainda existe? É uma trilha estreita em meio a selva triste Sem ninguém, talvez sem dia seguinte Sem visão pra avançar, então me assiste São missões madrugadas, são convite Pelo certo, 10 com 10 é vice Pelo certo, juntos somos fortes Mas esse mano ficou cego pelo poder Designer, Babylon sempre no fogo Eu, dono do jogo Essa pergunta de novo Fazendo a grana de grande Grande um dia pro outro Manda não caia no trap Sagazão cria de morro Já que a fé move montanhas Eu tenho que tá preparado Agora falta de opção Faz vários monstros ser criados Tentando ser alguém melhor No mundo de pecado Caminhando só Contra o meu pior lado A minha Glock Canta tanto Como se fosse a Mariah Carey Fazendo o que eu quero Empilhando every day A grana Ela me Ela me engana Dizendo o que ama Direto da selva Straight from the jungle Direto da selva Cê quem são, meu mano Direto da selva O rei leão Reinando Direto da selva Baseadão Essas ruas são sombrias Mesmo com a luz do sol O meu coração vazio Sem espaço e sem nada No loop infinito De situação igual Será que o caminho da felicidade Ainda existe? É uma trilha estreita Em meio a selva triste Só os fortes que resistem E o determinado que persiste Será que o caminho da felicidade Será que o caminho da felicidade Ainda existe? É uma trilha estreita Em meio a selva triste Só os fortes que resistem E o determinado que persiste Kurve necessidade É uma trilha estreita Já ganha Toda corpses Legenda por Sônia Ruberti